Música O Plastic Cleaner da Sonax é um produto de origem alemã. Ele é usado para a limpeza e conservação de todas as partes plásticas do interior do veículo. Ele limpa e protege, deixando uma sensação de toque suave, impedindo cargas estáticas, ele também repele a poeira e deixa uma agradável fragrância depois de aplicado. Livre de silicones e solventes. Limpeza e proteção, anti-estático e livre de silicones e solvente. Tudo isso com um preço muito atraente e de fácil aplicação. Bom, a aplicação do Plastic Cleaner é bem simples. Basta a gente pulverizar o produto na área que vai ser trabalhada e você pode vir, por exemplo, com o auxílio de uma flanela de microfibra, fazendo a limpeza, você vai colocar a pressão de acordo com o nível de sujeira que você encontrar no veículo. Se você tiver com uma sujeira muito pesada, você pode utilizar também uma escova de cerdas macia. Você vem fazendo bolinha aqui, passando e depois remove com a flanela. Vou demonstrar. Essa parte em específico desse carro, ela é um tipo de borracha. Ela é um plástico, não é nem um plástico, é uma borracha realmente isso daqui, que é macia. Esse carro contém outras partes plásticas. Você pode falar, mas o nome, Plastic Cleaner, ele pode ir tanto nessas áreas de borracha quanto nas áreas plásticas. Ele serve para as duas coisas. Então, eu vou demonstrar aqui como que ele funciona. Limpando simplesmente com a flanela e limpando com a escova. Eu vou passar uma fita aqui no meio e a gente vai fazer uma limpeza do lado direito. E depois a gente vai comparar com o esquerdo para ver se essa película que ele deixa protetora vai ficar, vai destoar do original, vai deixar algum tipo de brilho. Vamos lá? Chacoalhar bem. Não vou jogar direto. Vou jogar no pano. E vou aplicar nessa região. A fita mal está parando. E já tem alguma coisa aplicada aqui. E isso está interferindo na fita grudar. Dá para ele parecer limpo. Dá para ver? Sempre sai sujeira. Ele é um limpador bem poderoso. Em questão de poder de limpeza. Ele limpa bem a fundo. Uma opção é essa. A outra opção é você vir com a escova. Vou jogar aqui devagarzinho. Lembrando que a escova tem que ser macia, tá? Porque senão você pode criar riscos na peça. Então vou pegar o lado limpo e vou remover para ver. E ainda assim saiu sujeira. Então você vai fazendo a aplicação e vai vendo até quando está saindo sujeira. Legal. Agora vamos conferir se ele vai destoar. Então olha a diferença. Do lado que nós limpamos para o lado que não. Isso aqui é uma superfície cinza. Parece que está limpinha. Mas está bem longe disso, né? Olha o que o Plastic Cleaner fez. Limpou bem. E já deixou uma camada preventiva ali. Para proteger contra a ação de raio ultravioleta. E também antistática, né? Para proteger contra... Para evitar o acúmulo da sujeira. Aquela grude ali. O pó. Legal. É isso aí, galera. É um produto bem prático e bem fácil de aplicar. Como a gente percebeu agora. Se você gostou desse vídeo, curta o nosso canal. Compartilhe com quem precisa. E siga-nos para ter dicas como essa sempre. E um problema. Obrigada. E aí E aí E aí E aí